Ok, dando continuidade aqui a nossa, nossas aulas de reconferência, né, eu sou o professor Gildon, que está gravando em parceria, eu, o professor Cleito, o professor Daniel, e na última aula o professor Cleito falou de equação reduzida da circunferência, e para finalizar a parte de circunferência, ele fala da posição relativa entre um ponto e uma circunferência, depois entre duas circunferências, tá certo? Bom, se o ponto A é interna da circunferência, se a distância de O até A, né, for menor do que o raio, se é óbvio. Aí, o professor Gildon faz a distância entre O e A, distância entre dois pontos, O é o centro da circunferência, e A é um ponto interno da circunferência. O ponto B pertence à circunferência, eu pego a distância de O, não é A, desculpa, de O até B, ok? Que O é o ponto da circunferência, é igual ao próprio raio. E o ponto P, exterior da circunferência, é a distância de O até P, também não é A, e for maior que o raio. Mas, eu não fiz nenhum exercício desse tipo aqui, eu fiz mais do outro, da posição entre duas circunferências, por quê? Porque esse daqui é fácil, a distância entre dois pontos, né, que a gente já viu me calculando, dentro da distância, a gente vem falando, dentro da distância entre dois pontos no plano, né, também agora é o negócio das circunferências, que o professor Gildon falou, ok? Então, você calcula a distância de O, A, de ou menor do que o raio, que dizia que esse ponto A é interno da circunferência. O ponto B pertence à circunferência, a distância de O até B foi igual ao próprio raio. E o ponto P é exterior à circunferência, está fora da circunferência, exterior, se de O até B for maior que o raio, ok? E a situação, e tem dois íons, esses dois últimos íons, que um é OB e o outro é OP, certo? Depois, quando eu coloco, vou mandar o slide, eu conserto essa parte. Posição relativa entre duas circunferências. Circunferência exterior, C1 e C2 exterior, significa dizer que a distância do centro A ao outro centro B, a circunferência C1 e C2, é maior do que a sombra dos dois raios, digamos? Estou pegando a circunferência C1, circunferência menor, e chamando de R um raiozinho menor. E a circunferência C2, estou chamando de Rzão, circunferência maior. Ok? Então, se eu somar a distância de Rzinho mais Rzão, ele é maior do que a distância dos centros, né? Quer dizer, se eu pegar, melhor, de menor, do que a distância dos centros, tem essa circunferência, chamando de extunferência. Circunferência tangente exteriormente C1 e C2 são tangentes em P. Ou seja, se a distância de A até B, a distância dos centros, foi igual à soma dos dois raios R1, Rzinho mais Rzão. Está aí a situação. Eu ia chamar de tangentes exteriormente. Eu peguei um exemplo, né? E resolvi, para você ver como é que funciona. O circunferência C2, representado abaixo, são tangentes externamente. O raio da circunferência C1, médio 3,5, é a distância entre os centros P e Q, médio 5. Ou seja, a distância entre os centros, médio 5. Ele pergunta qual é a medida do diâmetro da circunferência C2. Olha, com a distância entre os pontos dos centros P e Q, das duas circunferências de 5 centímetros, e o raio de C1, médio 3,5, então, eu pego o todo, que é a distância entre os centros P e Q, que é 5 menos a distância, menos o raio da circunferência C1, que é 3,5, dá exatamente 1,5, que é o raio de circunferência C2, que eu estou chamando de R2. Ele quer saber o diâmetro de C2, o diâmetro não é duas vezes o raio, não é duas vezes o nível 5, que é igual a 3, letra C, ok? Circunferência secante C1 e C2, quer dizer, são secante se ela se toca duas vezes, se ela se cruza em dois pontos, ok? Beleza? Bom, se a distância de A até B, aí saem algumas situações aqui. Se de A até B for menor do que, a distância entre os centros de A até B for maior do que a diferença dos dois raios, o raio maior menos o raio menor, e menor do que a som dos dois raios. Não precisa esquecer duas circunferências, que são secantes, ok? Peguei aqui, ó. Dada a circunferência lambda 1 e lambda 2, lambda 1, x2 mais y2 igual a 9, lambda 2, x menos 3, né? x menos 3 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual a 4. Pode-se dizer que elas são secantes, tangentes, internas com centro, quer dizer, tem o mesmo centro, já vem na frente aí, ou externas. Bom, a solução, a circunferência lambda 1 tem centro na origem, e raio R1 igual a raiz de 9, né, que é 3. Observe que o centro da primeira é 0,0. Enquanto que lambda 2 tem centro em 3 e 1, né? Porque ela é o A e o B, que o professor Freire e o professor Daniel já falaram. O centro, a circunferência formada por duas coordenadas A e B. E o raio R2 é só tirar a raiz quadrada de 4, igual a 2. Calculando a distância entre os cententos, distância de lambda 1 e lambda 2, distância entre 2 pontos, né? Aí tem que fazer para você saber. 0 menos 3 ao quadrado, mais 0 menos 1 ao quadrado, que dá 9, mais 1, 10. Ou seja, a distância é a raiz quadrada de 10. Se você for colocar naquela forma anterior que eu coloquei nisso daqui, ó, deixa eu botar aqui no slide. Ó, a distância entre os centos menor do que a soma dos raios e maior do que a diferença dos raios. Então, observe que a distância raiz de 10, ele é aproximadamente 3,3, que é menor do que a soma desses dois raios, que é 3 e 2, né? A soma dos raios é 3 e 2, 3 mais 2 dá 5. E é maior do que a diferença entre os dois, que a distância raiz de 10 é 3,3, e a diferença entre os raios, o maior ou o menor, 3 menos 2 dá 1. Não é menor do que 3,3. Logo, essas circunferências são secantes. Só tem a situação de ser secante. Ok? Circunferência tangente, nós havíamos usado antes, aquele exemplo que eu fiz antes, desse slide anterior, tangentes externe, né? Quando a soma da distância entre os dois centos dá exatamente a soma dos dois raios. é Rz mais Rz mais Rz mais Rz mais Rz. Então, faz a... Depende da simbologia que você está usando. Aqui é o caso da circunferência tangente internamente. C1 e C2 são tangentes internamente em P. Ou seja, elas são tangentes, se tocam em P. E aí a C2, eu estou colocando o centro para Cb, e C1, circunferência C1, e o centro para C em A. Olha, o raios da circunferência C2 é de B até o ponto qualquer de C2. E o raios da circunferência C1 é de A até o ponto qualquer da circunferência C1. Então, se eu pegar a distância de A até B que for menor do que R menos Rz, essas circunferências são chamadas, são chamadas circunferências tangentes internamente. Eu não fiz um exemplo, porque elas são mais simples, mas porque você dá... sobre como é que vai funcionar. Você vai dar a equação da circunferência, você vai ver quem é o centro delas, da circunferência, e calcular a distância de A até B. Se elas for menor do que o raio, a diferença entre os raios, você diz que elas são tangentes só que internamente, claro, faz a diferença de raio maior menos o raio menor. Ou pode ser do menor que maior, mas em módulo. Estou falando de distância. Se for igual a isso aí, Rz ao menos Rz, então significa dizer que essas circunferências são tangentes internamente. Circunferências interiores. Bom, detalhe, eu coloquei aqui um exemplo de como funciona duas circunferências que são tangentes interiores. Lucas desenhou uma circunferência de centro no ponto 2 de 1 de raio 3. Então, ele pegou a circunferência de centro, aquele Ua é 2 e Ub é 1 e raio 3. Ele pediu para seu amigo Lincoln desenhar uma outra circunferência com centro no eixo das abscisas e com raio medindo 2, de modo que ela seja tangente interna na circunferência que Lucas desenhou. Então, ele tem uma circunferência de centro de 2 de 1 e raio 3 e o Lucas pediu para mim dele, Lincoln, desenhou uma outra circunferência com centro no eixo das abscisas e com raio medindo 2, de modo que ela seja tangente interna na circunferência que Lucas tinha desenhado. quais coordenadas ou circunferências que Lincoln deve desenhar? Solução. Como o centro da circunferência deve estar no eixo das abscisas, então sua coordenada ou sua ordenada é o nome 0. As suas coordenadas são x igual x e 0, né? Porque ele pediu duas vezes. Com a distância dos centros, vamos ver a distância de A até B, que ele vê lá, é a diferença entre os pontos. É x menos 2 mais, ao quadrado mais 0. mais 1 ao quadrado. Se quiser, desenvolvendo esse binômio, fica x ao quadrado menos 4x mais 4 mais 1 ao quadrado. Se quiser dizer que a distância ao quadrado é x ao quadrado menos 4 mais 5. Uma distância entre os centros deve ser igual a raio maior menos raio menor, né? Certo. Como queremos que ela seja em tangentes internos, então a distância deve ser igual à diferença entre os raio, isto é, a distância ser 3 menos 2 igual a 1. Então, D ao quadrado é igual a 1, fica T igual a 1, ou seja, devemos ter que aquela equação x ao quadrado menos 4x mais 5 deve ser igual a 1. Resolvendo essa equação, como temos x igual a 0, x igual a 2. por transformar do centro e essa outra circunferência é c2 e 0. Ok? Então, tinha que a ordenada era 0. Basta encontrar a abcisa. E, agora sim, circunferências interiores, c1 é interna, c2. Significa dizer, né, que a significa dizer que a distância de A até B, distância entre os centros, é maior ou igual do que 0, é menor, não é igual, que nem a tangente internamente. É menor do que a diferença entre os raios R, visão, R e Z, ou seja, são circunferências interiores, c1, interna, c2, mas não necessariamente ser tangente. Tangente, essa distância entre A, B, ela deve ser tangente interna, ela deve ser igual à diferença entre os raios, a razão, menos a razão, e não menor, como está aqui. Ok? Então, é isso, nossa aula de diferença interior, vou deixar um exercício para vocês aprofundar mais um pouquinho o estudo, qualquer coisa pode deixar a pergunta que a gente tenta solucionar, tanto eu como o professor Creio, como o professor Daniel. Ok? Beleza. Obrigado. é? Ok. 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 Ok.